A dica de hoje é para o produtor, uma opção, o produtor que queira abrir e vender os produtos na propriedade, abrir a propriedade. Então aqui nós estamos aqui na Agrovila, aqui em Foz do Iguaçu, que são 18 propriedades, então nós estamos abrindo, lançando um projeto, é colhe e pague, é para que as pessoas da cidade venham até aqui e possam comprar o produto, então ele vem aqui, por exemplo, ele vem colher e ao final o produtor vai pesar esse produto e ele vai levar para a sua casa. Então é um produto fresco, ele vai pagar mais, um preço mais barato, mais em conta, e vai poder conversar com o produtor, o sistema de produção, enfim, vai fazer uma visita à propriedade, além de levar o produto. Para os produtores, a grande vantagem é o seguinte, nós temos produtores aqui na Agrovila, por exemplo, o pessoal tem muita dificuldade de transporte, ele não tem, tem perdido produções, então para ele, ele fica na sua propriedade, ele vai receber, ele vai vender o produto na propriedade, ele vai conseguir fazer um preço bom, melhor do que ele fosse vender para um atacadista na cidade. Então para o consumidor da cidade, para a pessoa da cidade, é bom porque ele vai conhecer o produtor, conhecer como que é produzido, ver como que é produzido, ver se o produto foi utilizado muito agrotóxico ou não, quer dizer, além da vantagem de você ter um produto com menor preço, com certeza, em relação ao mercado, ao supermercado, são essas vantagens que o consumidor da cidade tem, fazendo essa compra diretamente na propriedade. Então o produtor vai ganhar muito mais economicamente se ele vender na propriedade, se ele conseguir vender na propriedade, ele consegue vender um preço melhor, assim como o consumidor tem um preço menor pelo produto. Legenda Adriana Zanotto